Poupando os jogadores para a semifinal da Libertadores, o Internacional empata 100 gols com o Botafogo em Porto Alegre. Mas não faltam bons momentos. Júlio César acerta o travessão no primeiro tempo. Como um gato! O goleirão Max entra no lugar de Lopes machucado. Ele dá sorte na bola do travessão de índio. E garante um empate com defesas sensacionais das cabeçadas dos jogadores colorados. E o jogo fica em 0 a 0.